Salve, salve rapaziada! Anderson do canal Você Querida aqui de volta com o jogo Modern Combat 5, tá rapaziada? Vou tentar dar uma ou duas dicas aí que tá rolando esses dias aí nos eventos aí e uma dica de ouro pra você que joga MC5 em 2020 É que tá começando agora aí, já tá com um level 70, 80 aí, quer subir sua patente ali pro modo platina ou liga diamante, tá? Vamos tá falando aqui dessas três dicas, vídeozinho rápido, tá? E se você não viu o evento flagelo do vídeo que eu postei anteriormente aqui, vou deixar um card aqui em cima aqui pra você tá vendo aí, tá? Uma dicasinha boa, dá uma olhada lá, tá? Dica do amigo meu, Ghost, que eu fiz o teste, deu certo, tá? Tem teste até em live lá, ao vivo lá, ao vivo não, porque já foi ontem, né? A live sobre isso daí, né? Mas vamos tá passando essa dica pra você aqui também que tá às vezes jogando dentro das partidas É, tanto faz, você tá jogando modo batalha, é, live pra todos, é, aleatório eu já não sei, aleatório já não serve, tá? Mas tipo assim, carga, é, contagem de regras, VIP, principalmente, que dá bastante ponto pra mim Eu gosto de jogar VIP às vezes, é, pra subir minha pontuação Porque às vezes eu olho no esquadrão lá, no squad, tropa, eu tô lá em décimo, oitavo, sexto, tá? E eu procuro tá sempre dentro do terceiro, às vezes até primeiro, uma vez no mês ou outra aí, tá? Então às vezes você tá jogando modo batalha, tá? Aí a primeira dica que eu dou, você começou a jogar modo batalha, perdeu uma, duas partidas Aí começou a cair seus pontos ali, brother, pula fora, pula fora da partida que tá zoado Tem muita gente jogando ali, e o horário, tá? Ou você joga de manhã, eu jogo pelo tipo assim, de manhã, se eu tiver em casa, eu jogo pela parte da manhã Pra subir uma pontuação Ou se você é aqueles caras corujão aí, que ataca à noite as suas presas Depois da uma da manhã pra frente aí É... já dá pra você tá jogando algumas partidas aí mais livre Por quê? Tem o horário de fluxo do jogo, que o pessoal tá fazendo as missões Então ele leva mais ou menos aí das nove da noite até meia-noite, meia-noite e meia Depois, mano, dá uma sossegada, tá? A dica de ouro não é essa ainda Você conseguiu entrar numa partida que você, por exemplo, VIP, tá jogando VIP aqui Você catou, ganhou uma, duas partidas Ai, mano, tô com sono Mesmo que seja de manhã ou à tarde, qualquer horário Pede licença pra essas pessoas Tipo, não, dá um tempinho, se você tinha outra coisa pra fazer, algum compromisso Manda uma mensagem ali Porque não é deixando as coisas importantes de lado Se você der sorte, cair numa partida dessa Por exemplo, você tá lá no modo platina aqui, como eu Quer subir pra Liga Diamante aqui Pra mim falta um peido pra eu chegar lá Mas, no caso, demora pra caramba, meu Tá? Se você der azar aí, cair em umas partidas aí Você vai baixando Eu já cheguei ali quase voltar pra ouro Muitas vezes, assim, em live com vocês Mas, mano, a dica que eu dou é Se você entrar Clicou aqui, ó, por exemplo, VIP Ganhou uma partida, duas Tá vendo ali aqueles caras novatos jogando ali Cara, continua Não sai dela Por quê? Essa partida aí, ela demora, cara A não ser que feche o jogo e venha dar algum problema Mas não quita dela Por quê? Se você quitar a partida e sair fora Enquanto você tá jogando Por mais que seu time perda De derrota Mas você pegue alguma pontuação Isso aí faz bem pra você Você vai tá subindo aqui na Liga Você vai tá juntando seus pontos Pra subir na Liga É... Na numeração ali no pódio do esquadrão Entre o primeiro, segundo, quinto, sexto lugar Que é os melhores que tem ali É cinco, seis e... É do sexto pra mim, assim Do sexto em diante, tá? Além de você tá fazendo as atividades Do esquadrão e essas coisas Duel é a mesma coisa Começou a ganhar ali Viu que tá ganhando Não quita da partida, brother Por quê? Porque é bom, cara Faz... É... É... A diferença Você tipo assim Jogar dez partidas Mesmo que o time Às vezes Sofre uma ou duas derrotas Mas os seus pontos Sobem E outro Você tá matando mais Do que morrendo Faz bem pra você, cara Então essa foi a dica Se você tiver jogando Dentro de alguma partida Começou a ganhar Não sai fora Só sai quando perder, brother É o que eu faço Eu já falei isso em live Mas eu não tinha postado Vídeo falando sobre isso, tá, meu? Então essa é a dica de ouro, tá? Agora Se você Ué, cadê? O vento aqui sumiu, cara Tinha um evento aqui embaixo Aqui, global Aqui já foi, será? Ah, não Tá aqui, ó Tá vendo esse evento aqui? Ó Evento global Cara Se você tem interesse Em pegar o VIP, tá? É outra dica Essa aqui é dica de prata Porque tem que gastar dinheiro Então não é uma dica de ouro, não Aquela lá é dica de ouro Porque você tá assistindo bem, tá? Porém Aqui, ó Tá vendo? Se você completar Esse ciclo aqui inteiro Você vai ganhar aí Umas 500 400 e poucas vagas Não lembro muito bem Eu comprei muito VIP aqui, rapaziada Porque é muito barato Tá? Barato assim, não pode falar É uns 20 pilas 22 pilas Se você jogar pela Microsoft Porém, pela Steam Como eu não tô agora pela Steam Não dá pra mostrar pra vocês Mas é R$17, R$16,90 E é apenas isso Você passou o cartãozão lá da mãe Comprou aquele gift card lá Riscou ali, raspou Pau VIP 3 Tá? Porque se você for comprar O VIP 3 pela loja São o que? É 300 VIP Mais ou menos Você pegar 300 VIP aqui na loja Cara, você vai gastar uns 80 pau, mano Ou mais Aqui, ó Você vai gastar R$80 Porque vai ter R$4 de endolso Do cartão De crédito Ou do gift que você comprar Aí Você vai ter que comprar um de 100 E vai sobrar uma merreca Lá na sua carteira Mas não tem como É melhor você comprar O VIP pelo global Mano, é muitos dias Pra você estar completando Brother Muitos dias, tá? Isso aqui, ó São vários dias São mais de Ó, tem nove dias Vixe Eu joguei ontem Vai, ó Eu não joguei nem um dia ainda Não tinha feito nenhuma partida Ó, já completei um monte de coisa Aqui, ó E às vezes Isso aqui, ó Ele vem com alguma Agora não tá tendo aqui Porque tem pacote de núcleo Que dá pra você comprar com águias lá Tá? Tá? Aqui, ó Tá vendo? E a última dica Se você completar isso aqui tudo Você pega o VIP 3 E a última dica Pro vídeo não ficar muito longo Que é um vídeo de um curtinho Só de explicativo Não tá fazendo partida Nem nada E a última dica é No flagelo Se você quiser tá jogando Ele Já falei Já é um ou dois vídeos Mas tem gente que às vezes Não viu o vídeo Eu vou deixar aqui O vídeo do flagelo Que fala também Um pouquinho, tá? Você tá querendo pegar Moedor, executor Falta tipo 10 núcleos 20 núcleos ali Cara Joga esse evento flagelo Que esse evento flagelo Nessa temporada Tá muito bom, cara Ele vem assim No meio do ano aqui, ó Ele tá dando núcleos, tá? E esses núcleos aqui, ó Quando você ganha ele Você já põe direto Ele não conta minutos ali Você colocou Você ganhou ele O núcleo desse aqui Você colocou ele Você já ganha direto Já pode Você tem 5, 6 núcleos dele Já põe direto Equipa direto na sua arma Por exemplo Faltou 6 pra sua arma Você ganhou 6 núcleos aqui Cara Tem um monte, ó É até o final aqui, ó Tem núcleo, ó Todos eles tem núcleos Uns tem águias Mas a maioria, ó Ó Tem núcleo, ó Tá vendo? Tem muito núcleo aqui, cara Então vai ter tipo assim Uns 20 núcleos aí pra você Olha o tanto de núcleo Que tem aqui, cara Dá pra pegar praticamente uma arma inteira aqui Não sei quantos tem Mas mais de 20 tem Tranquilo, tá? Se você quiser tá fazendo esse evento aqui Ó Ainda paga as águias Se você gastar alguma águia Pra desbloquear alguma missão aqui E quiser ir até o final Se arriscar Por exemplo aqui, ó Ó Aqui dá 100 águias Eu tô pertinho Eu poderia gastar 100 águias aqui, ó Porque mais pra frente Se eu jogar Matar ali 2 mil zumbis Eu consigo tá pegando de volta Elas ali na frente Tá? Pra pular Porém, são 150 águias, brother Então você tem que ficar ligeiro Não gastar águias Porque esse evento aqui É tipo uma pegadinha Pra aqueles caras que tem preguiça De fazer o evento, tá? Assim como eu Por isso que eu não faço Às vezes acontece do nada lá No meio da partida lá Eu gastei águias Pra ter uma certa vantagem ali Durante a partida, tá? E essa foi a última dica de hoje, brother Espero que você tenha gostado do vídeo Foi um vídeozinho Mais ou menos curto aí Não foi tão curto assim, tá? Mas espero que tenha ajudado você Tipo assim Pensar melhor Analisar, tá? Aquela dica que eu falei pra vocês De não que tá na partida ali Aquela dica ali é muito boa, cara É muito importante Porém, eu já fiz teste Muitas vezes Tem live minhas aí no canal aí Porém, não lembro Que faz um monte Tem um monte de live dessa aí Que eu peguei ali A diamante ali Só jogando Tipo, eu joguei 30 partidas Mais ou menos Não sei se foi 30 postais já gerando, tá? Mas joguei umas 15, 20 partidas ali Sem perder E estourando naquilo, cara Matando tipo 25 barra 4 30 barra 6 Que é mais ou menos A média minha Às vezes 30 barra 10 Às vezes eu morro pra caramba Mas morro que tudo Mas não importa Enquanto você tiver pontuando Cara, não quinta da partida É importante você continuar nela Por mais que você tenha alguma coisa Pra fazer Apertar do primeiro Faz na calça, brother, tá? A não ser que seja uma barrigada Que aí já vai ter que jogar Fora a cadeira A roupa toda Mas for um xixinho ali Mexa nas calças aí Mas não sai da partida, cara Ou coloca um canequinho do lado Uma garrafinha pet aí Tá bom, brother? Brincadeira E se você não é inscrito no canal Tá? Se assistiu o vídeo aqui até agora Quem pegou esse vídeo por acaso Se inscreve no canal Ativa o sininho Tem live aqui todo dia no canal, tá? Às 19 horas Sexto e sábado Também tem live aqui Às 22 horas Além da live das 19 horas E aos domingos Às vezes tem uma live misturada Eu não sei o que vem nessas lives Vem sempre um jogo diferente Às vezes vem o mesmo jogo Às vezes não vem, tá? Às vezes fica só batendo papo Aqui de domingo Aqui duas horas Três horas Aqui batendo papo É muito gostoso, tá? Então é isso aí, brother Fica com Deus E até o próximo vídeo Valeu!